Fala galera aqui é o Adriano Lenhador e esse é mais um vídeo da série de duelos comentados o personagem que eu trago hoje é o Raider, um personagem que já está de certa forma defasado no jogo está com o rework em andamento, ele é considerado low tier principalmente em duelos ele ainda consegue ser bem utilizado em modo objetivo, teamfight, agora principalmente duelo realmente o Raider está muito fraco, mas deixando isso de lado, é um personagem que eu gosto muito muitas pessoas gostam dele também, então esse vídeo tem como objetivo mostrar algumas dificuldades, limitações mas também como tentar se virar com o pouco que tem durante esses duelos eu comentei algumas coisas de rework dele também lembrando que eu gravo esses vídeos, às vezes gravo 3, 4 duelos ali num dia 3, 4 no outro, eu não consigo gravar tudo de uma vez bora lá dar uma olhada como ficou o resultado bom, começando o dia aqui, um Orochi Orochi é sempre uma incógnita, pode ser um God dos Deflects ou pode ser um Spammer de Light Attack se for Spammer melhor, pra mim, se ele for ofensivo ele vai tomar vou tentar usar uns trades aqui, vamos ver, começo sempre dando uns Heavy na cara vou levar esse Heavy aí, meu filho vamos nossa dois light vamos pro shrug contra sonst vamos pro speed ai meu Deus, cara como que eu errei isso sai então, é cara, eu vou usar bastante os loneliness com hiper armor e somente com o roti principalmente se eu ver que ele está soltando o golpe enquanto ele não está quando ele está apertando o botão de light ataque ele vai me dar um like vai tomar um heavy eu gosto de uifar esse golpe aqui ó toma na cara não me dê light nossa não sai pra lá toma heavy na cara isso é muito prazeroso cara desses revisão quando você vê se você é um raider e vê que o seu oponente tá mas ele está se importando mais em apertar o light ataque do que pensar e reagir aos seus golpes pode soltar o heavy meu amigo solta o primeiro light no vento e desce heavy na cara dele a 1 de 3 agora o problema é quando você pega um um cara que está jogando defensiva aí quem se ferra é você não é o caso desse cara que não você errei feio não é prazeroso fazer isso vai pro chão nossa desintegrei o roxo em um max não foi vina esse foi fácil demais eu trabalho não bora para o próximo o louco achei mais um o roti aqui e esse cara rep altíssima de o roti esse aqui com certeza vai ser um roti bem diferente do que eu acabei de enfrentar mas vamos ver né eu gosto de soltar os ataques no começo para ver como o cara tá cara começado a deflete eu dou uma segurada nossa senhora é bom mesmo nossa senhora é bom mesmo cancelou recorrer brabo não arriscou nossa não tô conseguindo pegar esse golpe vamos olha não vou dar doidinho para dar deflete nossa errei a parede meu deus sai hum tomei nossa é ruim jogar contra contra esses o roti muito bom no server no server americano aqui é porque eu não pego todos os light ataques como deveria né e aí meu amigo não dá para fazer trade com um cara muito bom não esse cara quando é bom ele mete deflete em você se rebe na cara nice nossa to errando esse parry sai meu deus cara como que eu não dei esse parry não não sai hum errei agora nossa não meu deus sai ah um eu tenho que acertar eu tô errando muito parry tô errando muito parry vitória é contra o orote é o seguinte primeiro que ele tem que fazer a bondade de me atacar pra eu poder tentar dar parry nos light dele se eu não tenho sucesso em dar esses parrys eu tô ferrado e esse cara é um cara bom ele não vai tomar heavy de trade à toa então vai ser mais difícil é um cara que é especialista em orote né nossa tem que dar perna esse top light meu deus de novo ah puto option selectzinho maroto não ai devia ter dado top heavy deu certo e agora toma eu sempre solto cara tá sem estamina eu solto vitória ele não arriscou nenhuma das vezes ele arriscou eu cara eu solto o curupita mesmo round 4 o cara sabe que se ele tentar dar parry vai tomar max punish né se eu solto o heavy ele dá parry não eu to errando nossa senhora entro no meio da cabeça eu to errando muito ah fiz um trade aqui mas não foi muito vantajoso não ah pô agora soltou o heavy né eu to tão lesado ah eu não tenho option select não nossa esse aí foi por culpa da latência esse aí esse heavy zão aí foi por culpa da latência vocês verem que minha latência ta alta ali é porque eu to jogando no server ali dos caras né então eu não posso nem reclamar mas eu não acho partida no server brasileiro eu tenho que ir macaquear lá fora mesmo fazer o que né nossa meu deus o cara vem não não nossa ave maria que surra não nossa tudo errado que isso sai o cara ta ligeiro meu deus ah não ai você garoteou não não bateu na parede meu deus eu to sem stamina sai derrota o cara mandou bem mandou bem boa luta foi disputado né foi disputado olha ai um aramuxa bom dificilmente vocês vão ver eu falar assim ah eu tenho vantagem nessa match eu sempre to em desvantagem tá se você joga de raider ai saiba que você sempre no duhello vai ta em desvantagem mas vamos ver o que eu consigo fazer contra esse aramuxa ai né é vamo lá sempre soltando uns heavy aqui nice e 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 que sai não e cor no meio do curso a mais aí cê tá me ajudando no soltando seqüencia zinha de de light é Aí não, não estamos mais na Season 1 não, pô. Bem que às vezes eu tomo essa sequência de golpes do Aramuxa aí. Depende do reflexo, né? Meu Deus, toma esse Top Heavy. Muito prazeroso. Ai, vou até meter um Abusado aqui pra cima dele. Com a Sem Stamina. Esse foi o Lightzinho do Abuso. Tô com a vida cheia, eu posso cometer esse. Não, calculei errado a distância. Mas o segundo Raider que tem isso, né? Consigo encaixar esse GB aí. Quando eu erro. Isso foi corrigido no rework dele. Ai. Agora eu tomo os planos. Cara, o Raider só tem duas... Dois openings decentes em ambos. É o Zone com o Standing Tap ou o Guard Break. Ou o Heavy pra o Standing Tap e o Guard Break. É isso. Raider é isso. Vem. Ó o Top Heavy. Não. Nossa, joguei mal. Sai. Meu Deus. Vamos. Agora a Moja. Nossa. Errei. Tô errando o Time. Agora vai. Vamos. E vai pegar fogo. Tá morto, meu parceiro. Vamos. Vamos. Na verdade essa também não deu muito trabalho. Mas tranquila. Esse Aramuxa aí tá meio falhado também. Temos um menino Kyoshin pra cima de mim. Cara, Kyoshin vai ser o seguinte. Se ele abusar do Full Block, eu vou meter Guard Break. Se ele abusar do imbloqueável dele, eu simplesmente não tenho o que fazer. Porque eu não tenho o Option Select decente. Então vamos ver. Começando com uma pressãozinha. Boa. Fecha o Encounter. Olha aí, hein. Esse aí sabe jogar. Vamos. Tá golpe aí pra mim. Nice. Tá emocionado. Caramba, foi mal, cara. Desculpa aí. Putz. Mouse, cara. Desculpa. Porra. Por que que tem um espinho ali, meu? Eu não conheço esses mapas de duelo aqui. É sério. Eu não jogo duelo, galera. Só jogo pra gravar isso aqui. Cara, se o cara usar isso 30 vezes, eu vou cair ali. Eu tenho que ficar na meia distância dele, cara. Ah, ele tem o Option Select. Eu não tenho. Quer dar o chutinho? Hum. Tem toda uma... Nossa, nada a ver, cara. Ele encaixou o GB bem na janela do... Do... Do meu Heavy. Eu fui fazer a finta de Heavy e ele meteu um GB. Tem isso, né? É complicado. Não vai ser fácil ganhar de Kyoshi, não, cara. Só se o cara vacilar, né? Ai, mano. Olha. Cara, ele teve Recover pra isso. Não. Boa. Só Curupita, certo? Impressionante. Errei a parede. Errei a parede de novo. Puta merda. Não. Não. Toma isso. Sai de Heavy. Meu Deus, de novo, cara. Não. Ah, Curupita. Sai. Ah, Curupita. Ah, Curupita. É a única coisa que eu tenho, cara. Chega a dar até algum dia, sabe? Mas... É... A única coisa que eu posso fazer... É esse Curupita aí... E aí eu... Fico esperando, mano. Se o cara desacreditar... Eu solto. Se eu ver que o cara tá... Tá apavorado pra parear o... O Storm Intep. Né? É... É... Nossa. Surpreise, motherfucker. Coloca. Os caras não... Não consigo parear os golpes dele. Vem cá, vem. Boa. Não. Agora não, né? Ai, safadinho. Não. Vamos. Ah, agora ele tá ligeiro. Não, velho. Puta. Enquanto não tirarem isso do jogo, cara... É foda. Vamos, cara da mãe. Ai, boa. Tchau. Zone. Nice. GG. GGzaço, cara. Quem é de Kiyoshi, hein? Porra. Tem que me superar de Raider mesmo, hein? Boa luta. Boa luta. Bom. Trombeu um Kenseizão aqui. Cara, Kensei em tese... Não vai ser uma match... Assim, ele não é counter meu, nem nada disso, né? E... O cara é rap alta de Kensei, né? O cara tem rap alta aí. Vamos ver. Teoricamente... Eu tenho rap alta de Raider e não sou grande coisa de Raider. Principalmente pra duelo. Mas eu acho que do que tem no jogo aí, talvez o Kensei não seja algo assim muito difícil. Vamos ver como joga esse Kensei, especificamente. Bora. Não. Nossa. Boa. Ô, louco! Vai soltar golpe assim mesmo? Toma. Nossa, não tô conseguindo parear esse live. Aí, aí dá de brincadeira, meu brother. Ah, então... Você usa algo pilar a seu favor. Vem cá. Faz o trade aqui. O espaço. É... Não deu pra entender muito bem qual é a desse Kensei não. Ele solta bastante light ataque aí, o que é bom pra mim, de certa forma. É... E sei lá. Mas o Kensei, ele consegue tradear com o Hyper Armor bem também. Tipo agora. Ele deu dois, eu dei um só. Ah, boa. Hum, ele usa Option Select. Vamos, meu brother. E aí? O que foi? Largou o controle? Ih, qual que foi, meu? Acorda aí, parceiro. Vamos. Vou ficar até amanhã esperando você voltar não, né? Uma barra de vida só. Como é que quando acontece isso, você não sabe se o cara saiu da partida, se ele foi atender o telefone. Se o cara manda alguma coisa no chat, beleza. O cara simplesmente fica parado. A maioria das vezes que faz isso, o cara quita, né? Vamos ver. Tá se mexendo? E aí, bora? Vamos, meu querido. O cara está defendendo bem. Nossa, e eu estou defendendo um lixo, né? Meu Deus, cara. Quanto Light Attack. Nossa. Nice. É, cada Light Attack que ele dá é uma chance de dar parry que eu perco, né? E... Acreditem, eu estou tentando. Eu estou tentando, mas às vezes... Às vezes o problema me atrapalha um pouco aqui. Uma hora eu pego. Ai, devia ter soltado. Nossa, velho. Que isso, meu brother? Que maluco? Toma na cara. Vai dar o Jean-Bret? Nossa, errei, meu. Eu sei que ele vai dar o zone. Eu estou errando. Nossa. Acredito. Não era para eu ter perdido isso, não, meu. Tá bom. Acontece, né? Nem sempre você tem o desempenho que você espera. Mas esse cara é mais spammer do que qualquer outra coisa. Aqui eu estou vacilando. Puta, vacilei. Não dei parry nisso. Nossa, cara. Esse zone tem um alcance absurdo também. Puta, de novo. Dei o bait para dar parry no zone. Sem estamina. Vamos, dá seu expand light aqui, dá? Toma no meio da cara. Aí emocionou. Ih, delícia. Toma essa radinha aqui. E uma marretada no meio da pança. Só para ficar ligeiro. Joguei mal. Joguei mal para caramba essa partida. Mais um Kyoshin para a lista. Eu acho que esse episódio terá muitos Kyoshins. Porque ele lançou há pouco tempo, né? Então, esse já é um Kyoshin com rap mais alta, né? Então, quer dizer, um cara que está jogando há muito tempo com o mesmo personagem. Acabou de lançar, o cara já está todo estilosão aí. Vamos ver. Ele não spamando o imbloqueável em cima de um pobre Raider sem Option Select já me deixa muito feliz. Boa. Boa. Ô, louco. Nossa. Ah, errei isso. Meu Deus. E aí? Não. Ele está tentando dar Crash Encounter. Certinho. Aí não. Aí você é a mochila da sorte. Não. Sai. Boa. Boa. Hum. Meu ponto fraco aí. Está sem estamininha? Só chora agora. O bom é que esse imbloqueável gasta muita estamina do Kyoshin. Mas compensação do Raider também gasta muita estamina. Então, meu principal opening, que é o imbloqueável, gasta muita estamina. No rework do Raider, isso foi consertado. Mas o rework está meio ruim das pernas. Mas é algo que vai tornar o Raider muito mais viável, cara. Ih, errei. Ih, o cara está ligeiro. Ai, não. Puta, toda hora eu caio nessa. Me jogou na parede. Obrigado, cara. Meu Deus, como você é burro. Se arrependeu profundamente. Tome esse trade. Nossa senhora. Desintegrei o Kyoshin. O cara deve ter chorado, mano. Me jogou na parede. Errou tudo. Ficou sem estamina. Tomou uma punição surreal. Foi triste para ele agora, hein? Abusado. Não. Ai, mas você é muito imigente. Boa. Meu Deus, tome esse heavy. Ainda bem que ele não soltou, senão eu ia tomar. Não. E agora? Ai, estou esperto. Nossa, o cara está vacilando muito. Estou jogando muito no erro dele. Ai, agora deu certo. Ah, mas aí você é muito garotão. Ai, cara. Se eu tivesse mais um nada de vida, eu não ia morrer com esse heavy. Ia dar um heavyzão. Na cara dele. Mas está bom, né? Não é só o cara que erra. Eu também erro. Vai fazer trade sem vida? Burro pra caramba. Eu, que às vezes, eu vou tanto tempo sem jogar assim. Na verdade, nunca joguei duelo de Raider. Eu tenho umas memórias muscular pra team fight. Que eu faço umas cagadas de vez em quando. Vem. Não, eu não ia ter soltado o segundo heavy. Esse zone aí está manjado. Boa. Mas, nossa, errei. Cadê? E agora? Você acessa a minha unha? Ah, errei o caixote. Nossa, tomou o trade gostoso. Ai, mas tem um quadriano. O cara não deu o último hit? Tô vivo. Tô vivo. Não tô mais vivo. É, mano. Será que o cara vai virar? Não é possível, cara. Deixa eu concentrar aqui, velho. Venha os dois primeiros rounds de uma forma tão fácil que eu desacreditei. E o cara... Nem vou falar que o cara tá jogando tão bem. É porque a diferença dos dois personagens é muito grande, cara. Eu tenho que jogar no erro dele, né? E se eu tô errando muito... Aí eu me ferro. Vem. Não, que droga. Sai. Opa. Sai daí. E depois vai chorar pra falar que eu joguei no buraco. Ligero. Não vai somar mais trade. Boa. Toma esse Kurupita no meio da cara. Nossa, errei esse parry. Não errei de novo. Sai. E agora? Boa, Adriano. Ó, cutucadinha. Batizinho. Tá emocionado, hein? Soltar um Kurupitão agora. Ai, não. Meu Deus. E agora? Ai. Não, meu Deus. Não matou. Quê? Boa. Ajudado pela... Pela latência. Sei lá, né? Mais um Aramuxa. Encontrando bastante Aramuxa hoje aqui. Vamos ver o que esse Aramuxa vai fazer. Eu não posso usar aquele meu Heavy de Trade contra um bom Aramuxa. Porque ele vai usar o... Vai cancelar o Recover dele, né? Com o Blade Blockade. E eu vou me ferrar. Então... Vamos lá, meu parceiro. O que o Saramuxa faz? Não. Nossa. Nada. Joguei mal. Dá Light. Sempre. Esse Light pelo lado é tão manjado. Meu Deus. Nossa. Que delícia encaixar esse Side Heavy. Vocês veem como eu uso bastante o Side Heavy? Eu meço, tipo... Fico numa meia distância. Ai. Amor. Como é, meu? Olha uma Curupita na cara aí. Eu meço mais ou menos a distância. Onde o Light dele não vai me acertar. E eu solto esse Revisão. Ih, o Aramuxa Tremelicana ali. Se liga. Que isso, velho. Mas, para ser bem sincero. Eu tenho tanta desvantagem com o Aramuxa. Nossa. Bom Trade. Ramãe. Não. Nossa. Sai. Boa. Hum. Sai. Nossa. Não. Caramba. Como assim? Peguei. Tá sem estamininha. Não. Não ficou, não. Só um Lightzinho. Só quem tá sem estamininha sou eu. E agora? Ó o Curupita. Lá vem. Ih, errei a distância. E aí, errei a distância. Nice, Perry. Meu Deus, cara. Esse foi muito bom. Vitória. Cara, confesso que... É... Tá muito difícil pra dar Perry nos Lites desse Aramuxa aí. Mas, né? Vamos. Round 3. Boa. Nossa. 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 Meu Deus, cara. Errei todos os paris. Bate na parede. Aê. Não. Minha vez. Ai, errei esse Perry. Meu Deus. Sai. Amor. Não. E agora? Um Curupita na cara. Ah, é claro. Ele vai fazer isso. É óbvio. Ele não é um Aramuxa burro. Toda vez que ele esquivar e eu usar o meu Heavy, ele vai cancelar o Recover e vai me dar isso aí na cara. Por isso que eu vou ter que, em vez de soltar o Heavy, usar o Guard Break. Não. Boa. Meu Deus. Não. Olha lá. Ai, não, Adriano. Como eu sou burro, cara. E agora? E agora? Uh, esquivou. Vou ser abusado mesmo. E agora? Vai esquivar de novo? Não. Agora se tomou. Soltei os dois. Foda-se. Nossa Senhora. Meu Deus. Se o cara ficar fazendo isso até amanhã, eu vou tomar todos os golpes porque eu tô com a latência alta e não tô conseguindo parear esses slides. A pior parte é que eu sou burro. Eu tô vendo que eu não consigo, então em vez de eu tentar só me conformar em defender, não. Eu fico tentando parear. Boa. É isso que eu preciso fazer. Toma essa corupitada na cara. Meu Deus. Obrigado. Aí você tá me deixando muito feliz, meu parceiro. Esse lightzinho pela direita aí tá delicioso. Então, é. Lightzinho pela direita, tá? Lightzinho pela direita. Pela esquerda. Aí. Boa. Boa, boa. Sofrido, né? Sofrido porque a diferença de personagem é muito grande. Mas no fim deu certo. Bom, botei pra gravar aqui. Meu controle aparentemente parou de funcionar. Mas temos mais um Kyoshin aqui. Ainda bem que o cara é de boa. Esperou eu. Vamos lá, parceiro. Como tem Kyoshin? Vamos ver. Começa soltando os golpes. Ah, errou. Boa. Não. Não entrou. O cara tá ligeiro. Meu Deus. GB no vento não dá. Boa. Aí. Se ele tome a vida. Toma esse Heavy. Opa. RGB. Que isso? Hum. Tomei. E agora? Vai esquivar? Esquiva aí. Esquiva aí. Porra. Nice. Cara, percebam que toda vez que eu faço uma finta pra guarde break e dou o zone, eu fico sem estamina. Isso no rework do Raider vai acabar. E o melhor. Quando eu dou o zone no rework, eu continuo a sequência, cara. Isso é muito bom. O Raider vai ficar um ótimo duelista. Ainda mais porque não vai ter option select mais. Lightzinho? Não. 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 Estou errando feio. Sai. Nossa senhora. Para de apanhar, Adriana. Sabe o que é isso? Estou tentando dar perna em todos os gols. Estou louco. Ah, uma hora eu consigo, cara. Não. Vai esquiva aí. Esquiva aí. Esquiva aí. Esquiva aí. De zone pra guarde break, pra zone e acabou minha estamina. Pela segunda vez. Considera que essa é a principal finta do Raider. E toda vez que eu faço ela, eu fico sem estamina, cara. No rework, isso vai mudar. É um ponto muito positivo do rework. Não, eu faço ele aí. Belezinha. Não. Meu Deus, ainda bem que o cara errou. Sai. Não. Boa. Boa. O cara tá garantido agora. Começar a ficar defensivo? Aí você abusou da sua sorte. De novo. Vai bater? Boa. Não. Nice. Ah, arrisquei. Esquiva aí. Tá ligeiro. Ah, que delícia, cara. Eu adoro finalizar uma vez assim. GG, meu brother. Eu só ganho de um Kyoshin quando o Kyoshin deixa, na moral. Mais uma partida contra o Kyoshin novamente. E vamos... Vamos ao personagem do momento. Cadê o Kyoshin? 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 Toma esse Heavy. Não. Nossa, como é gostoso fazer isso. Preciso esquivar desse chute, cara. Ô, louco. Ele tá abusado. Difícil usar pessoas. Usar pessoas. Difícil encontrar pessoas que ainda... Que não ficam usando o Option Select à torto e à direita, né? Esse aí é um cara que... Que tenta parear com o Heavy. Eu sou esse cara. Eu tô tentando parar de parear com o Heavy. Surpresa! Nossa, tomei. Essa tiro pitada na cara. Muito prazeroso quando acerta isso. Não errei esse Perry. Não. Boa. Sai. Tome esse 3. Maravilhoso. Não. Boa. Aí emocionou. Aí emocionou. Tomou uma tiro pitada. Na fuça. O bom desse curupita do neutro... Vocês percebem que as pessoas às vezes não tem muita noção da distância que o golpe vai. Né? Então é muito bom você dar uma curupitada... Bem na hora que o cara tá dando um dash pra qualquer lado. E aí ele fica totalmente sem defesa. Boa. Aí... Nossa, errei esse Perry. Toma esse aí. Opa. Não, 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 não. Jogar ele antes aqui. Senão vai cair no foguinho lá. Vai chorar pra caralho. Ô, louco. Tá bica nas costas. Eu sei que eu ganho por não te jogar no fogo. Ai, devia ter soltado. Se eu soltasse ia pegar. Meu Deus, errei esse Perry. Como assim? Ah, mano. Como que eu errei aquele Perry, cara? Eu dei o bait e tentei dar o Perry consciente no dash. É que a minha alavanca do controle aqui ficou meio na diagonal, não pegou. Galera, desculpa aí pela notificação que tá aparecendo no canto da tela aí. Não sei se na gravação final vai sair ou não, mas... Eu sempre deixo desabilitado essa porcaria e eu... Agora tem que ficar aparecendo. Nossa. Ai, ainda bem que eu não bati no fogo. Sai. Ué, porque ali não tem fogo, não? Toma. Mano, é muito bom dar esse terceiro Harry. Sai. Ai, maravilhoso. É agora, hein? É agora. Tá esperto, menino. Meu Deus. Como é que prazeroso fazer isso. Cara, e é esse Heavy aí que vão tirar no Reward. Do Raider. Essa Hyper Armor aí que vai ficar uma bosta. Enfim, né? Mais um Kyoshin. Cara, o que eu encontro aqui? Jogador competitivo. Grande no Bringer. É chileno. Ele de Warlord ou de Raider. Cara, é até uma piada isso aqui. Opa, cumprimenta, né? É até uma piada. Só ganho se ele deixar. Boa. Sai. Não. Meu Deus, cara. Tudo que o Warlord faz é melhor. Ah, e agora? Vai tomar. Vai tomar. Os caras nunca reagem ao Kurupita. Boa. Reagei, cara. Olha aí. Minha única chance. Não. Ah, ia interromper a cabeçada dele com o Light. Vai. Não. Ai, meu Deus. Não. Ai, nice, cara. Bom, quando você está jogando contra um cara de alto nível com o Warlord, um dos melhores personagens do jogo e eu um dos piores. A única coisa que eu posso fazer é tentar interromper as cabeçadas dele com o Light e macaquear contando com o erro dele. Ah, é óbvio que ele vai dar perda. Não. Ah, não posso tomar esses Reves, cara. Meu Deus. Meu... Nossa Senhora. Tá bom. Eu tô morto. Coripita. Não. Boa. Ah. Derrota. Não tem como eu ganhar essa partida. É praticamente... Né? Mas vamos lá. Lutar bravamente. É bom que vocês veem a limitação. Do personagem. Boa. Tô sem estamina. Não vou ficar sem estamina na frente dele. Ele vai tentar me dar uma cabeçada. Boa. Eu tenho que toda hora que ele dá uma cabeçada, soltar um Light. Nossa, errei o Heavy por muito pouco. Não. O problema é que eu tenho que dar perda... Nossa Senhora. Ótimo trade pra ele. Ainda tem isso. Ele também tem trade. Não. Cara, é... O que que eu ia falar? Então... É que o Arlord faz tudo melhor que o Raider. Então eu tenho que pegar aquele dash dele pra frente pra dar a cabeçada com o Light. Ataque. Pra interromper. E eu tenho que dar perda nos Light dele, coisa que eu não estou fazendo. Na verdade eu não tô tentando. Porque eu sei que ele é chileno. Sai. Boa. Boa. E arriba, escuripeta. Aí. Nossa, velho. Ai, vacilei. E arriba, escuripeta. Boa. E arriba, escuripeta. Não, ele vai me dar muita cabeçada agora. Sai. É agora. É agora, Brasil. Meu Deus. O cara é muito bom. Vai. Não, não matou. Não, 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 velho. Não. Ah, cara. Que isso. Eu tava com a partida ganha. Eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito burro. Eu não tenho opening. Ah, ele foi... Ali foi nice. Ele arriscou e arriscou bem, tá ligado? Não sei se ele reagiu, né, velho. Porque ele tava sem estamina. Ou tava com estamina. Sei lá, também já. Não estou vendo mais nada. Boa. Vai dar o heavy. Boa. Nossa, cabeçada. Não. Não, velho. Aí, ferrou. Nossa, como assim? Como que eu tomei aquele golpe? Nice. Ah, porra. Aí, ferrou. O cara só me deu uma emoção pra eu achar que eu poderia ganhar. Cara, não tem como você ganhar contra um cara de Raider ou contra um cara de Warlord. É muito difícil. Mas foi uma boa partida. Fica aí pra vocês verem a limitação do Raider frente a um Warlord. Ou seja, se eu ganhasse um abraço pra cada vez que eu encontro um Kyoshin no lobby, eu estaria coberto de carinho. Vamos lá. Tô tentando variar aqui nos inimigos, mas... É muito Kyoshin, cara. O personagem acabou de lançar. A galera quer jogar com ele, né? Vamos lá. Vamos ver o que esse Kyoshin vai fazer. Nossa senhora, vai engolir top-head. O louco, tá emocionado. E eu errei também. Tudo bem. Vai ficar sem estamina na minha frente, parceiro? Tá difícil pra você. Pra nada. Deve estar com a estamina cheia. Deve estar com a estamina cheia, mas com a vida vazia. Muito bom. Boa. Boa. Nice. Ai, errei o perro. Olha a minha estamina pra onde vai. Toma esse trade Não Boa Mais um Nossa, devia ter soltado o Heavy, cara Cara, vocês percebem que a minha estamina vai pro espaço com muita facilidade Cada vez que eu faço um mix-up de zone E isso é muito frustrante, cara Principalmente quando eu tô enfrentando o Arlord, BP, Conquer Os caras pausam a minha regeneração de estamina com cabeçada, descuidada E essas coisas que não foram corrigidas ainda no jogo, né Isso deixa o Raider mais fraco ainda Sem contar que todo mundo tem Option Select, anula meu mix-up E eu não tenho Option Select Quer dizer, eu tenho, mas eu não tenho pra parry de zone, né Boa Ai Ai, que delícia, cara Toma essa corupitada no meio da força Dá mais um aí Ai Esquivinha Não Errei Mas acertei No Lau Bringer o cara tem que ser bravo e de duelo pra Lau Bringer é uma boa Dá umas cutucada por cima Boa Sai Não Sai Aceita Light Enquanto não dá perna Eu vou soltando meus Light Que é um perigo no Lau Bringer Gosto de atacar por cima Parece que eles Lau Bringer antes do rework, né Só dá umas cutucada por cima de 400 MS O louco Emocionado dando GB90 Ah, meu querido Se você não dá perna nos Light, eu vou dar História S O Lau Bringer é sempre complicado você soltar golpe num Lau Bringer porque toda punição Seja de Light, ataque ou de Heavy, ataque do Lau Bringer é cabulosa, né Compensação O cara se expõe Então se eu vejo que ele tá tentando dar parry Eu vou começar a fintar e dar GB Ai Nossa, meu Como você dá Top Light Eita, vacilei Não Me pegou no meio do dash Ai, não Nossa, como assim, velho Ah, que esse Top Light pra lá, filha da mãe Vai dar Top Light na tua mãe, rapaz Pô, tá de brincadeira comigo Eu demoro um pouquinho, mas uma hora eu pego, né O cara tá achando que é o Lau Bringer do ano 3 do For Honor, sabe Quando tinha aquele Top Light rapidinho de 400 MS Boa Não De novo Ele não desiste Ah, errei Vai tentar dar parry Ih, ele já tá soltado Ô, louco Aí não Esse GB não vai entrar Só se ele vacilar E agora Tenta dar parry Vou dar um Top Light de novo Meu Deus Que Top Heavy maravilhoso O cara tá me respeitando, né O cara tá me respeitando, né E agora? Ó, mais um Foi mais um Não executou porque foi meio trade com o Shove ali, mas Ganhamos o time Ó, mais um Orochi O cara rap 24 de Orochi Esse é aquele Orochi que dá Deflect até no pensamento, né O cara rap muito alto de Orochi Você já tem que ficar Ligeiro Vamos ver Ô, louco Abusado, hein Vai pra lá Não Nossa Nice Nossa O cara já chegou me estompando Toma esse trade maravilhoso Não Boa E agora? Vai esquivar? Ah, deu delay, cara Ah, ligeiro Você cancelando o Recover Você acha que eu sou otário? Bom parry Ah, me dá esse top light aqui, rapaz Jogou bem Mas você ainda é um Orochi Então O Orochi tá tão exposto a dar light attack Quanto eu tô disposto A fazer qualquer coisa, né Então Bom que o Orochi Raider é uma luta franca Quem ataca primeiro se ferra Mas ali ele cancelou o Recover Com o Dash Attack E eu fui paciente E peguei, né Toma esse trade Eu tava vacilando demais Tomando esse trade Ai, top light gostoso do pai Nossa senhora Ai, quase, velho Eu devia ter soltado o golpe Malandro Cara Ou esse Esse Orochi Ele acabou de fazer um tutorial de Orochi E tá querendo fazer os negócios Ou ele tá errando muitos times Porque não é possível o cara tomar tanto trade Na cara Igual Ele tá fazendo tudo certinho Tá o Ipando O golpe pra soltar em bloqueável Tá cancelando o Recover Tá beitando Mas o que ele tá tomando de Heavy Na fuça Mais um Ah, boa Não foi muito boa não Dá top light Agora foi o esperto Fintou Viu que eu tô dando o parry Boa Não Bater na parede Vou botar a pressãozinha agora Pressãozinha 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 É, não aguentou a pressão Não aguentou É, meu brother Não aguentou a pressão do Raider, não Saideira do dia com o Tianji Eu detesto Enfrentar o Tianji É praticamente impossível Ganhar do Tianji de Raider Se for um Tianji Spammer de golpe Ele tá fudido Ele vai tomar trade toda hora Vamos ver Vamos O Tianji Boa Chuva de pau Nossa Tomei o segundo hit Meu Deus Como eu sou boa Nossa Que isso, cara Você é maluco Meu Deus Como que eu tô tomando esses golpes Ai, isso foi muito bom Cara Esse cara tá mais preocupado em bater Do que reagir Quando o cara Quer só ficar Você pega aqueles Tianji Que é chato Que fica só dançando E usando o Option Select Aí esse cara é um inferno de enfrentar Agora quando você pega os Tianji Zé maluco Que quer só apertar botão E fazer fintas pré-programadas Vai tomar tanto Heavy na cara Agora eu errei Nossa Agora eu errei de novo Toma, filha da mãe Ó, finta pré-programada Detesto Ah Agora tá ligeiro Mas toma ali Nossa Como eu tô caindo nisso De novo É Agora Quem apavorou foi eu Confesso que era pra eu ter soltado o Heavy E de última hora Eu fiz uma finta de Storning Tap Deu errado Eu apavorei E apertei qualquer coisa E no fim O bem prevaleceu Não tá difícil ganhar desse Tianji Porque ele não tá jogando com o cérebro Toma aí Mais um Ah Ah Resolveu dançar né Lazarendo Bom Beleza Você não bate Eu também não bato Aí não né Vamos Nossa senhora Que top heavy gostoso O cara só quer apertar botão Se liga Meu Deus E agora E largou o controle Largou o controle Vem cá Deixa eu quebrar Sua costela Bom É isso galera Chega de Duelo de Raider Cara Como é sofrido Jogar de Raider Na boa Mas enfim né Vou fazer as considerações finais pra vocês Bom Se vocês assistiram até aqui Não se esqueçam de deixar o like aí Tá Comentem também O que vocês acharam Dessas partidas Se você joga com Raider Se você gosta dele E qual personagem vocês gostariam que eu fizesse aí No próximo episódio Considerações finais Do próprio personagem Assim realmente Como vocês puderam ver Ele é um personagem limitado sim Vocês viram Ah beleza Você ganhou a maioria das partidas Mas tem muitas partidas Que eu sequer consigo jogar de Raider Dado a limitação dele Principalmente contra players mais experientes do PC Então o personagem Ele não tem uma abertura Ele tem bastante dano Mas pra você chegar nesse dano É muito difícil Tudo isso Muito provavelmente Será corrigido Com o rework dele Que tá em andamento E assim que eu tiver qualquer Notícia Novidade Sobre o lançamento dos reworks Eu posso aqui Beleza Muito obrigado galera Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau